...do Google. Primeiro eles mapearam e fotografaram as ruas das cidades. Agora eles começam a fazer o mesmo com o interior de prédios públicos. Nós acompanhamos uma dessas visitas. O Google Art Project acaba de chegar ao Brasil. E você pode se perguntar, e daí? Bom, criado em 2011 para tornar obras de arte de todo o mundo mais acessíveis, o Google Art Project é uma espécie de Street View para museus e galerias. São mais de 150 espaços totalmente digitalizados em 40 países, que no total somam mais de 30 mil peças de arte em alta resolução. Uma verdadeira viagem virtual. Essa semana, o Museu de Arte Moderna de São Paulo e a Pinacoteca do Estado de São Paulo passaram a fazer parte desse projeto com quase 200 obras nacionais digitalizadas. O objetivo, além de levar mais cultura para a web, é criar a oportunidade para pessoas do mundo inteiro de conhecer esses acervos. O Art Project é uma nova forma de interação com a arte e complementa as visitas aos mais renomados museus mundo afora. Mais do que as obras em alta resolução, o projeto permite que o visitante virtual faça um passeio dentro dos museus, sala por sala. Assim, é possível conhecer exatamente onde cada peça está localizada. Mas, tão bacana quanto visitar virtualmente essas salas, é saber como essas imagens são produzidas. Tudo é feito com esse trolley, um carrinho que possui 15 câmeras de alta definição em 360 graus e recria o ambiente usando exatamente a mesma tecnologia do Street View. Algumas imagens atingem os 7 bilhões de pixels, suficientes para aproximar o zoom e ver detalhes até da tela usada pelo artista. São detalhes que você talvez nem visse, mesmo que estivesse de frente para o quadro. Você tem essa impressão quando você está navegando na ferramenta real e consegue girar e olhar para cima e olhar para baixo. Além disso, você tem ali no carrinho três feixes de laser, um na frente e um de cada lado também, para exatamente você ter uma noção, o carrinho consegue ter noção da distância até uma parede, até um obstáculo, até uma obra. E a pessoa que está manipulando o carrinho consegue navegar sem precisar se preocupar tanto com o trajeto, sem precisar ficar olhando para fora do carrinho. Esse mesmo laser serve também para detectar a profundidade de algumas esculturas e dar ainda mais realismo às imagens captadas. Interessante é que o Art Project não se limita somente a museus e galerias de arte. Desde o exemplo dos gêmeos no Man, que é uma arte que está fora do museu, está no museu mais fora. A gente tem exemplos de palácios, como a Casa Branca nos Estados Unidos, que não é tecnicamente um museu, mas é uma galeria de arte. A gente tem exemplos até mais radicais, como uma galeria de arte nas rochas, arte rupestre, na África do Sul, que fica totalmente ao ar livre, que está no projeto também. No Art Project, o visitante pode navegar pelas obras usando o nome do artista, museu, país de origem e até pelo período histórico da peça. O serviço já está integrado com as redes sociais Google Plus e também com o Facebook. A ideia é que os usuários criem e compartilhem suas próprias galerias. Você quer viajar também e conhecer, além dos museus nacionais, acervos como o MoMA em Nova Iorque ou o Palácio de Versalhes na França? Bom, então acesse olhardigital.com.br. Junto ao texto dessa matéria, nós separamos o link para você fazer essa turnê cultural online. Divirta-se!